O homem dançando no espelho do banheiro, vestindo uma camiseta dos Power Rangers, não só conseguiu se tornar um ícone do TikTok mundial, mas como fazer com que uma música nostálgica voltasse ao topo. Jamie Bigg Soren Horse é um criador de conteúdo canadense, que utiliza o TikTok para postar suas danças espontâneas. Seu primeiro vídeo foi postado em 2020, com ele dançando ao som de Blinding Lights, de The Weeknd. Mas ele realmente chamou a atenção do mundo em janeiro de 2022, quando em frente ao espelho do banheiro, vestindo uma camiseta dos Power Rangers, dublou e dançou a música Say It Right, de Nele Furtado. Esse vídeo em questão é o seu mais popular, e pelo qual ficou conhecido, contando no momento com mais de 300 milhões de visualizações. Devido a todo esse sucesso, a própria cantora Nele Furtado respondeu publicando um vídeo humorado no TikTok, escrevendo, cena deletada do videoclipe, cortando para o Jamie dançando no espelho. A música Say It Right foi lançada em 2006, e voltou a ganhar muita atenção depois que o vídeo do cara dançando no espelho se tornou viral, com muitas pessoas voltando ao clipe no YouTube para sentir a nostalgia dos anos 2000. A procura é tanta que a música já alcançou 700 milhões de visualizações. Depois da sua criação de maior sucesso, Jamie se tornou o ícone do TikTok mundial, recebendo comentários de toda parte do mundo, inspirando uma tendência entre os tiktokers, na qual as pessoas recriam a dança no espelho junto com a música viral. A dança no espelho não é a única que se tornou viral, outros vídeos do Jamie estão recebendo centenas de visualizações, e essas milhões de visualizações já lhe proporcionaram mais de 5 milhões de seguidores. O que torna a Jamie tão popular é sua simplicidade e diferença. No TikTok, na maioria das vezes, se encontra danças ensaiadas, produção, ambientação e figurino. Não é algo 100% autêntico. Por outro lado, o Jamie não se preparou, apenas estava se divertindo, sem pretensões, se deixando levar ao som de uma música. O Jamie dançando uma música nostálgica lançada há 16 anos, com seu próprio estilo, foram suficientes para entreter o mundo, não só o tornando uma sensação da internet, mas revivendo uma música que marcou gerações. E aí